O diário de bordo da nossa viagem é o de noite, aqui, agora a gente vai esperar o avião. O avião vai fazer o que? Decolar. O avião vai decolar. A vantagem da companhia é que é velha, a gente fica no assento de prioridade. Tira aqui, queque. Por que não, se vire, a senhora é sozinha no mundo. Eu vou, segura, então me filma, me filma, aponta para mim, aponta para nós todos. Então agora vai viver o abestralhado que a gente vai tomar banho de água gelada agora. A abestralhada foi eu. Eu tentei um livro. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Tem que cantar, né, com a senhora. É com o Zuzú. Aí, aí, com a linda. Ah, como tá? É com o Zuzú. Não sei, não sei. Metoação. Tá, tem quantas pessoas que estão indo, então. E um tabião. Mas aqui tem o rabo Zofiane e tem todas uma ótima viagem. Mas não tem a merenda do teu amor. Não é um pacotinho bula. Está bom demais para quem está fazendo éxito Ele disse o que? Está bisco o gambão Está bisco o gambão, não estou nem sabendo por onde está começando Essa merenda chegou em boa hora de ser Uma foto, como é que tira? Quer brincar? Não, ai Só com essa aqui, olha Assim Não, não é foto não, é vídeo que está gravando Ah A população, por gentileza, prepararam para o pouso Me descer lá, Santa Catarina, né? Será que dessa vez a Dona Irene vai conhecer-se no Santos? Não apertam no próximo capítulo de Irene, não desiste Tu, pra tu, tem jeito Olha, presta atenção, está vendo ali, olha Não pode fumar E aí eu estou fumando? É, mas estava pensando O que foi? É, e se queira? Não vai fechar? Sim É, não ajuda, não é? Não é? Ouvi, não é? Quer um abraço? Não. Nunca ouvi dizer que abraço passasse ali. Passa. Cadê? Passou? Passou? Passou não. Fernanda. Eu não vou passar isso. Parlando, parlando. Ação. Preparar para o poso. Morre. Está doendo não. Tenho atenção que ele está doendo. Estou doendo. Estou doendo. Estou doendo. E tenha certeza que a sua mesa de mesa está feita e feita. Estou doendo. Eu fiz as condições de ver aqui, depois eu coloco. Eu sabia que esse cigarro era? Sei, mas se for pensar nisso, não come nem peixe. Porque o peixe mata também. Como? A espinha. O que a gente encontrou aqui no aeroporto? Tem um cara que todo mundo duvida se a voz é dele mesmo. A espinha. Vocês ainda duvidam, gente. Eu achei pouco. Eu achei pouco. Acabamos de desligar em Fortaleza. E aí também tem que gostar da viagem? Adorei, mas sou doida para descer. Para que? Desce em off. Todos os equipamentos devem ser desligados. Os equipamentos devem ser desligados. Os equipamentos devem ser telefones celulares. Os equipamentos devem ser S week. Euurities deite é de compa pajalho... Tchau, tchau.